No Chile, durante esta madrugada, congressistas anunciaram em uma coletiva de imprensa as regras e datas de plebiscito que poderá escrever uma nova Constituição no país. O anúncio se dá após quase um mês de intensos protestos, empregos perdidos, prejuízos financeiros incalculáveis e 22 mortos. O portal R7 destaca esse assunto. De acordo com a imprensa local, o plebiscito perguntará primeiro se a população está de acordo com uma nova Constituição para o país e, em seguida, qual modelo deverá ser seguido para essa construção, no qual serão ofertados duas opções. A primeira seria de uma comissão de apenas cidadãos eleitos para esta função e, na segunda opção, essa comissão seria mista com metade de congressistas e a outra metade de cidadãos. A eleição desses cidadãos ocorrerá em outubro de 2020, durante a mesma eleição regional regular. A nova Constituição passará a valer imediatamente a partir da sua aprovação.